É uma dificuldade que eu sempre encontrava, principalmente no começo das exceções. Muitas vezes, o coloprópito, o cirurgião, se ele vê que as margens estão livres, para ele estar curado, independente do que está no conteúdo do laudo, se tem invasão de um limpar. Então, geralmente são essas coisas que a gente tem mais dificuldade. Margem livre não é significativo estar curado, tem que ver as outras características da neoplasia. E muitas vezes, o patologista não traz essas informações para a gente. Então, a gente tem que ficar insistindo, sempre em estar conversando com o patologista, até ele ter esses critérios, sempre que tiver uma lesão para valer. Então, estar sempre discutindo com o patologista, para ele ter essas informações que a gente precisa para saber, realmente, qual conduto tem que ser tomado após uma ressecção de um câncer precoce de um paciente.